A Nintendo tem um grande desafio, irmãos, que é superar o que o Nintendo Switch foi pro mercado de videogames, e ela precisa fazer isso. Jogos como Super Smash Bros. Ultimate e até mesmo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom são jogos praticamente impossíveis da Nintendo fazer algo superior, cara. E tudo bem que a Nintendo pode lançar um próximo videogame que tenha mais potência, retrocompatibilidade e seja superior em termos de o que o videogame em si é capaz. Mas não é só isso que vai garantir o sucesso. No vídeo anterior eu falei pra vocês como o Nintendo Switch 2 pode inovar e aproveitar a base do Nintendo Switch 1 e qual jogo também seria perfeito pra abrir o console assim como o Zelda abriu o Nintendo Switch 1. Então agora eu quero entrar em detalhes sobre o que vai fazer o Nintendo Switch 2 superar o atual melhor console da Nintendo e sem eufemismo, sem exageros, sem clickbaits, a Nintendo está se preparando pra essa coisa e sim, ela vai fazer o sucessor do Nintendo Switch ser o novo melhor console da Nintendo. E eu vou te dizer como, então... Olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão. Estamos fazendo essa série de teorias sobre o sucessor do Nintendo Switch aqui no canal, todas com embasamento em notícias reais. Pesquisa e adicionando com o tempero da nossa vontade de sonhar um pouco com os fãs também, né? Afinal é isso que a gente gosta, mas são opiniões informadas também. Se você quer acompanhar essa saga de transição com informações e também com um pouco de hype humano mais emocionado na medida certa, já se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa comunidade e aí você ativa o sininho de notificações que o YouTube vai te notificar com um novo vídeo do melhor do universo Nintendo. Usa o seu super poder aí, que é o like, pra poder fazer esse vídeo chegar até mais pessoas também, beleza? Dito isso meus amigos, eis o trunfo do Nintendo Switch 2 em relação ao primeiro. Mas antes de começar, deixa eu apresentar pra vocês o Pereira, cara, não é o Wesley Safadão dos Games. Esse é o Pereira Retro Games, que tem essa loja maravilhosa, que é um paraíso dos games em São Paulo. Você pode ir lá jogar videogame de graça com ele, conversar com a equipe que ama videogames, ama Nintendo, que é a loja Pereira Retro Games, que fica na Avenida Ipiranga, 877 Sala 31, onde eles têm retro games de todos os consoles, incluindo consoles originais antigos. E se você tem um, eles fazem manutenção pra você também, cuidam do seu Nintendo Switch, restauram o seu Game Boy e a sua coleção. E tem um monte de raridade interessante, cara, a galera lá é tão gente boa que você abre um sorriso só de chegar lá. E o legal é que eles atendem por WhatsApp também, esse número que vocês estão vendo aí na tela, vocês podem fazer pedido, perguntar o que eles têm ali, porque além de você poder visitar em São Paulo, eles também enviam pro Brasil inteiro. Recomendo vocês entrarem no YouTube lá do Pereira Retro Games, que eles fazem live toda semana. E nas lives, eles fazem altos descontos também. Pereira também tá lá no Instagram, vocês podem tirar dúvidas, conversar com a equipe deles por lá, e até mesmo trocar uma ideia sobre videogames. Se você quer edições especiais de Nintendo Switch, eles têm praticamente todas. É isso aí, tamo junto, Pereira. Adoro você, cara, carismático demais, e valeu muito por apoiar sempre o conteúdo aqui do canal. Espero que venda muitos Amiibos aí também, e agora bora pro vídeo. Se tem uma coisa que a Nintendo sempre teve, desde o primeiro console deles até o atual, é uma boa biblioteca de exclusivos. O Nintendinho, cara, impactou o mundo com jogos como Super Mario Bros. e The Legend of Zelda original do NES. E o Nintendo Switch, 40 anos depois, domina a lista de exclusivos mais vendidos, como Animal Crossing New Horizons e até Super Smash Bros. Ultimate. Então dizer que o próximo console da Nintendo terá ótimos exclusivos, bom, isso seria óbvio, é chover no molhado. É o esperado, e eu diria que é até o mínimo que a Nintendo pode fazer, né? Mas, é por isso, que apesar da gente estar ansioso pra novos jogos dessas franquias maravilhosas, não são elas que farão o sucessor deixar o nosso suitão da massa pra trás, no sentido de ultrapassar ele. Não será esse o marco do novo console, assim como não foi isso o marco do próprio Nintendo Switch, que teve como a inovação de ser um híbrido como seu marco, a novidade que a Nintendo trouxe que chocou o mundo. Só que esse fator novidade já foi utilizado e não vai ter o mesmo impacto em uma próxima plataforma, já que o próprio presidente da Nintendo descreveu o seu próximo videogame como um novo modelo do Switch. Então ele deve manter esse formato híbrido aqui, né? Ué, mas se não são jogos exclusivos e não vai ser a inovação, o grande marco do novo console, o que que vai ser esse grande marco? Bom, esse marco vai ser algo que na verdade sempre esteve na nossa cara, na verdade na cara da Nintendo, mas que ela não tem o controle sobre ele. É algo que não depende dela, e por isso esse marco não foi implementado antes, mas é agora, no sucessor, que finalmente ele virá. E esse marco vai ser um apoio third party massivo. Apoio third party massivo significa que o Nintendo Switch 2 será um console que vai receber os jogos principais das principais produtoras. Aliás, não só os principais, mas também os atuais. E atuais pra época dele mesmo, 2025, 2026 e não de 2024 pra trás não. Basicamente, sabe quando um novo jogo é anunciado no The Game Awards ou agora no Summer Game Fest e aparece no final do trailer, chega pra Playstation 5 e Xbox e nada da gente vê aquela logo do Nintendo Switch? Então, o Next Gen da Nintendo vai ter a logo dele ao lado das plataformas Playstation e Xbox também. Que é algo que a gente já vê acontecer quando é anunciado um jogo indie, por exemplo, ou em coletâneas antigas, ou jogos menores, como o Mega Man 11, ou então até mesmo um Unicorn Overlord. Que são jogos muito bons, mas cadê os Tekken's atuais? Cadê o Yakuza? Elden Ring, cara? Cadê Red Dead Redemption 2? GTA 6? Todos nós, donos de Nintendo Switch ou não donos, mas que acompanham a indústria, sabem que esse é talvez o maior problema do Switch. Você perde boa parte dos jogos multiplataforma atuais. Você precisa ter um console secundário ou se conformar que aquele jogo irado, que tá sendo anunciado agora, talvez nunca chegue ou demore pra chegar ao Nintendo Switch. E cara, isso já melhorou muito no Switchão. O Switch, ele teve um ótimo apoio third party, ainda tem. Na verdade, o melhor desde o Super Nintendo. Mas no Super Nintendo, amigos, ele não tinha muito. O Super Nintendo tinha tudo. O Super Nintendo tinha apoio third party massivo. Isso foi perdido na época do Nintendo 64, e é algo que a Nintendo sofre desde então, inclusive no Nintendo Switch. E é por isso que se o sucessor conseguir um marco de retorno do apoio third party massivo, como era na época do Super Nintendo, e como é atualmente no PlayStation e no Xbox, que óbvio, não recebem tudo, mas recebem a grande maioria dos jogos, aí sim ele teria o potencial de superar o Nintendo Switch. E ele teria também, claro, a portabilidade que conquistou o mundo, e os ótimos exclusivos, como toda plataforma da Nintendo sempre teve. Mas como eu mencionei pra vocês, galera, a Nintendo já sabe disso, só que não depende somente dela, né? Porque ela não pode necessariamente controlar o que as outras empresas lançam pro videogame dela. Ela pode incentivar, fazer uma série de coisas, mas não depende completamente dela. Só que amigos, o momento é esse, no sucessor, esse console novo, ele tem a oportunidade, que é como aquele quinto pênalti no final de Copa do Mundo, que é a chance que você tem, é agora ou nunca, se você acertar, aí o mundo é seu. E eu vou explicar por que esse momento é o único, e é ideal pra finalmente a Nintendo reconquistar o apoio third party massivo que foi perdido. O primeiro motivo é óbvio, o Nintendo Switch já começou com esse trabalho, e reconquistou a confiança das empresas, e é uma máquina de vender jogo. É por isso que as grandes empresas investem super caro em conseguir fazer uma adaptação complicada pra um hardware bem mais difícil de trabalhar, porque tem menos potência, né? Mas que vende jogo pra caramba, então vale a pena. A versão de Nintendo Switch, por exemplo, do EA Sports FC, foi a única que vendeu mais do que a do ano anterior, quando o jogo ainda se chamava FIFA, isso contando com todos os consoles. O próprio ex-CEO da Activision Blizzard admitiu que eles erraram de não colocar Call of Duty no Nintendo Switch, porque teria vendido muito também. Mas quando eles admitiram, já era tarde, então podem saber que no sucessor, todas as produtores estarão de olho nesse console, e em colocar os seus jogos nele também. Mas além disso, a gente tem visto diversas empresas dizendo que estão parando com estratégia de exclusivo de console. A SEGA, por exemplo, já quebrou o ciclo da Atlus de Persona no Playstation, e Shin Megami Tensei na Nintendo. Colocou os Personas em todas as plataformas agora, e querem seguir uma estratégia multiplataforma. A Square Enix, ela utilizou até o mesmo termo, estratégia multiplataforma agressiva, dizendo que o foco agora é lançar para todos os consoles, incluindo os consoles da Nintendo. Interessante foi o termo que a Square Enix utilizou, né? As plataformas Nintendo, no plural. Atualmente a gente só tem uma no mercado, né? Mas eles já anunciaram que as plataformas, ou seja, a atual e também a próxima. E amigos, até mesmo o Xbox já começou a sua estratégia multiplataforma, com o Paintment Grounded no Nintendo Switch e Playstation. Fora ela ter o seu catálogo de franquias como Call of Duty, Diablo, Minecraft, entre outras que vão seguir multiplataforma. E pode saber que a Microsoft quer sim lançar na Nintendo também, além da sua maior rival que é a Sony. Tipo, ah, se vai ter para a Playstation, vai ter para a Nintendo também. Pode ter certeza que cada vez mais isso vai acontecer. Então assim, o movimento multiplataforma já é natural. O Nintendo Switch 2, ele está chegando ao mundo, meio que dando a sorte disso já ser uma pauta comercial mundial, né? Agora, em complemento ao argumento da estratégia multiplataforma que as empresas estão adotando, a gente tem que ser honesto e não entendo isso como Console Wars, não. Por favor, a gente não faz Console Wars aqui, cara. O que eu quero dizer é, os consoles da concorrência da Nintendo, em especial o Xbox, que por sinal, eu amo o Xbox, para mim é Nintendo, Xbox e depois Playstation. Mas enfim, esses consoles da concorrência, eles estão enfraquecendo, cara. E novamente, não é Console Wars, porque a própria Microsoft, ela tem adotado como foco o seu serviço em vez do seu console. Tem um vídeo aqui no canal que eu elaboro para vocês do porquê que as empresas vão ter que correr atrás da Nintendo. Porque o modelo de consoles, cara, ele está ficando cada vez mais antigo, elas têm que se reinventar. Sendo assim, em especial, quando eu falo do Xbox, que está deixando oficialmente de adotar o seu console como foco e ter o seu serviço como foco, a Nintendo, ela tem uma chance ali de ocupar esse espaço que está sendo deixado pelo Xbox como a opção de console para quem não tem Playstation, tá ligado? Então, esse novo console, ele vem no momento ideal, porque ele vem do bom trabalho que o Switch fez em já reiniciar esse reconciliamento com as third parties, e ele vem no momento em que as third parties já querem lançar para o máximo de plataformas possíveis, e mesmo no momento em que uma das suas concorrentes já está pisando no freio em termos de console. Todos esses argumentos não são opiniões, eles são fatos. Eu coloquei para vocês aí na tela as matérias com declarações dos membros da indústria dizendo essas coisas, sabe? Então, o momento é esse, galera. O quinto pênalti está dado, mas tem uma coisa importante. Resta saber se os jogadores vão se interessar por essa proposta da Nintendo. A Nintendo, ela está no momento perfeito, mas será que os jogadores se interessam por isso? Será que a Nintendo vai ter como aproveitar esse momento? Bom, até o momento, esse é o vídeo de teoria, né? É o terceiro das teorias que a gente está lançando aqui no canal semanalmente, mas que é o menos teoria e mais, na verdade, compilado de informações e notícias que ajudam a gente a chegar a uma conclusão, né? Mas ainda dá para chamar ele de teoria, porque não tem como prever que, de fato, o Nintendo Switch 2 vai ter esse apoio third party massivo. Mas, a gente pode teorizar que sim, a Nintendo está olhando para essa oportunidade de ouro e que sim, ela quer fazer essa chance deixar de ser uma possibilidade para se tornar uma realidade. Sendo assim, o marketing do novo videogame da Nintendo seria algo como o Switch que você já conhece, mas agora, com aqueles jogos que o Playstation e o Xbox tem, mas que o Nintendo Switch antigo não tinha. Não numa logo, claro, mas seria uma ideia reforçada em comerciais, por exemplo. Bom, essa teoria de que a Nintendo planeja se esforçar como nunca para ter os jogos multiplataforma, exige que ela esteja se preparando em três áreas. A primeira, potência, né, galera? Precisa de potência para poder suportar os jogos. Segunda, vendas. Para que o console tenha uma boa base instalada, né? E consiga vender bem os jogos. E terceira, uma boa relação com as thirds, né? As empresas que, quem não sabe, third parties são as empresas multiplataforma. Os dois primeiros pré-requisitos sempre foram meio que o grande impeditivo para esse retorno das third parties em massa ocorrer, né? Meio que uma balança de venda versus potência. Basicamente, todo console da Nintendo, desde o Super Nintendo, ou teve baixas vendas, ou teve baixa potência. E isso atrapalha o apoio das third parties, porque ou não compensa fazer um jogo para um console que não vende tanto, como o Wii U, por exemplo, ou até mesmo o Gamecube, ou simplesmente não dá para trazer o jogo para uma plataforma mais fraca, como o Wii ou como o Switch. Mas essa balança vai ser resolvida de uma vez por todas, vai. Então vamos tópico por tópico para a gente discutir isso. Começando pelo tópico da potência. Bom, para começar, a gente está numa era onde potência faz cada vez menos diferença. Sério, vamos olhar para o Xbox One e para o PlayStation 4. Consoles velhos, mas que ainda recebem muitos jogos, e ouso dizer que só não recebem mais, porque meio que já passou da hora deles morrerem mesmo, né? A indústria é capitalismo, ela precisa avançar com produtos novos no mercado. Então, esses dois consoles estão fazendo hora extra aí, mas sério, cara, são quatro consoles a mais para poder ocupar equipes. PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One S e Xbox One X. E boa parte dos compradores, eles estão nos consoles mais recentes. Mas se os consoles da geração passada dão conta de boa parte dos jogos que são lançados hoje em dia, imagine num console mais potente do que na geração passada, que é o que provavelmente vai ser o Nintendo Switch 2. E não venham me dizer que é impossível para um portátil fazer isso, porque já está cheio de PC portátil no mercado fazendo isso, tá bom? Mas aí você pode dizer, Coelho, mas eu duvido que o Nintendo Switch 2 vai rodar os principais jogos multiplataforma do mercado. Por que a Nintendo é isso? Por que a Nintendo é aquilo? Você pode falar o que você quiser, mas você precisa levar em consideração essas duas novidades aqui. A primeira, é que esse novo console é de uma nova presidência. O Shuntaro Furukawa nunca esteve numa gestão de console novo antes, cara. Então, não adianta comparar ele com a era do Saturiwata, por exemplo. E número dois, nós literalmente já tivemos uma confirmação de que ele vai aguentar sim os principais jogos Triple E do mercado. É isso mesmo, já confirmaram e você nem percebeu. Na matéria que a gente mostrou sobre a Square Enix adotar estratégia multiplataforma de forma agressiva, ela citou os consoles da Nintendo, né? Como eu falei. E não veio dizer que são jogos pequenos, não, porque a outra declaração que a Square Enix fez sobre o futuro é que eles focarão em jogos grandes, sendo que até cancelaram projetos menores. Ora, se o foco da Square é lançar só jogo grande e eles disseram que vão lançar esses jogos grandes como multiplataforma, incluindo a Nintendo, é porque o console da Nintendo vai aguentar esses futuros jogos Triple E, cara. E, amigos, é a Square Enix. Eles, com certeza, já estão com esse console novo. Quer dizer, com certeza não, mas é muito provável que eles já tenham, né, o kit de desenvolvimento ali do Nintendo Switch 2 e estão trabalhando em jogos pra esse videogame. Até porque, como é que eles iam poder afirmar isso se eles já não estivessem trabalhando, sabe? E se eles já estão trabalhando, eles já viram do que ele é capaz. E tem outra coisa, em termos de vendas, a Nintendo, ela tá agora mais estável do que nunca, com a marca estando, como dizemos, na boca do povo, né? Porém, mais do que isso, cara, a Nintendo, ela tem uma grande carta na manga que são, agora sim, os seus exclusivos. E o fato é, diversas séries estão sumidas e provavelmente prontas pra serem lançadas. Mario 3D, o último, foi Super Mario Odyssey em 2017 e a equipe não entregou mais nada depois dele. Mario Kart, o último, foi um remaster também em 2017 e depois de ARMS, também em 2017. A equipe de Mario Kart não entregou mais nada, cara. É a mesma equipe de Mario Kart que fez o ARMS, por isso que eu citei o ARMS. Mesmo outras franquias como Super Smash Bros. e Animal Crossing já tem muito tempo desde o seu último jogo e podem aparecer no primeiro ano. Claro, não tudo junto, mas uns dois ou três no primeiro ano, junto com o jogo que a gente mencionou no vídeo passado. Se vocês não assistiram, assistam o vídeo de teoria número 2 aqui. E cara, fazendo isso, ia ser um estrago, viu? Fora uma possível volta de Donkey Kong e também de F-Zero ou até mesmo de Star Fox, cara. Franquias não tão grandes assim, quer dizer, Donkey Kong é bem grande, né? Mas enfim, que não tiveram jogos novos para Nintendo Switch e por isso, podem chamar a atenção no Nintendo Switch 2 somando aos gigantes que eu acabei de listar antes, né? E claro, também a possibilidade de jogos como Dois Eldas, Bayonetta 3, Metroid Prime 4 e todos eles com melhorias gráficas. Então você vai lá, mistura essas três possibilidades e cria um primeiro ano absolutamente incrível para o próximo videogame da Nintendo que fará as vendas começarem bem. Inclusive, novamente mérito do Nintendo Switch 1 que vendeu ao longo dos anos deixando essas franquias respirarem por muito tempo, dando muito tempo para a Nintendo preparar uma lineup incrível para o primeiro ano do seu próximo console. E por fim, galera, a última incógnita para a Nintendo fazer isso funcionar é a boa relação com os estúdios third party e que é algo que ela já tem construído mas não está parada com novidades, cara. A Nintendo contratou o Gil Corsi para poder cuidar dessas relações com third parties e esse cara trabalhava na Sony com uma função que era exatamente isso fazer a relação da Sony com as empresas multiplataforma. E mais recentemente a Nintendo ainda por cima comprou uma empresa que é especializada em adaptações ambiciosas para a Nintendo Switch que é a Shiver que trouxe o gigante Hogwarts Legacy para a Nintendo Switch entre vários outros games. Ou seja, se tiver algum estúdio com problemas de repente para poder trazer os seus jogos para a Nintendo Switch problemas às vezes de pessoal mesmo. A Nintendo pode chegar e falar opa, preciso de uma ajuda aí? Eu tenho um estúdio aqui no bolso especializado nisso para poder te ajudar. Claro, isso é só uma suposição. A gente não sabe como a Nintendo vai utilizar esse estúdio, né? Mas eles falaram que eles vão manter as operações que o estúdio faz de adaptações de jogos. Então pelo menos dá a entender que é isso que eles vão fazer. Outra coisa que parecia impossível e agora é realidade é que a Nintendo consolidou conferências digitais focadas em third parties que são as chamadas Nintendo Direct Partner Showcase onde a Nintendo sai um pouco de cena e deixa só as third parties brilharem. Isso sem contar as indie worlds que a Nintendo faz que são também focadas em terceiras. Ou seja, tem funcionários competentes, tem uma empresa competente especialista em portes desafiadoras e tem eventos focados nesses parceiros third party. Potência, venda, relação com as thirds, tudo isso somado ao momento perfeito que o Nintendo Switch 2 está nascendo onde as empresas já querem colocar os seus jogos na maior quantidade de plataformas possíveis porque os jogos também estão ficando cada vez mais caros. é galera, parece que vai acontecer então Nintendo, por favor, não perca essa oportunidade. Maneiro né amigos? Eu acho que vai ser um futuro muito brilhante para a próxima plataforma da Nintendo. Agora, a Nintendo realmente precisa de um apoio third party massivo para poder vender o seu próximo console? Olha, provavelmente não. Um apoio semelhante ao que o Nintendo Switch já teve, com bons exclusivos, já deve ser o suficiente para ele não flopar e também ter bastante sucesso. Mas é fato que todo mundo quer ver a sua empresa andando, dando novos passos e se superando. Então, por mais que a Nintendo não precise disso para sobreviver, fazer o Nintendo Switch 2 ter esse marco do retorno total das third parties é essencial para que os consumidores vejam no sucessor do Nintendo Switch um console melhor, mais atraente do que o Nintendo Switch 1, sabe? Até porque, como eu falei para vocês, provavelmente muitos dos jogos vão chegar para os dois, o Nintendo Switch 1 e o Nintendo Switch 2. Então a estratégia, ela não pode ser um ah, é só a mesma coisa de novo, só que com gráfico mais bonitinho, que é o que as outras plataformas fazem, sabe? A Nintendo, ela faz diferente, cara. Fora que se um canal no Brasil enxergou todos esses pontos e esse quinto penalty aí que eu estou falando, essa oportunidade de ouro que a Nintendo tem, então cara, assim, obviamente a Nintendo certamente já percebeu também e não vai vacilar para poder perder, né? Agora, imaginem um novo console com imagens lindas, ainda mantendo a portabilidade com sequências de nossos jogos preferidos e ainda por cima com o retorno do apoio third party massivo, cara, ia ser fantástico. Chega do nintendista ficar de fora dos novos anúncios. Chega de ter que comprar outro console só para poder jogar um Call of Duty ou um Street Fighter. Imagina se eles conseguem um GTA 6 em um console portátil, cara. Acabou, meu irmão. Esse console vai ser muito mais atraente e não tem por que a Nintendo ignorar essa possibilidade, essa realidade onde a logo da Nintendo aparece em todo o trailer de anúncio de um novo grande jogo. A gente já teorizou aqui no canal uma inovação que seria incrível, que foi a teoria número 1 e também um novo jogo de lançamento que seria absurdo de interessante que foi a teoria número 2. Mas certamente para o Nintendo Switch 2 passar o Nintendo Switch 1 com um console tão lendário, ela vai precisar de ajuda e de toda ajuda possível vindo de todas as empresas possíveis. O Nintendo Switch foi um console que disse jogue aonde quiser e o Nintendo Switch 2 vai ser o console que vai dizer jogue aonde quiser o que você quiser. E esse meus amigos foi o Nintendo a Sério de hoje. Lembrando que toda semana ou na sexta ou no domingo a gente lança um novo episódio aqui do Nintendo a Sério e a playlist fica aqui na descrição para vocês. Então dá uma olhadinha nos outros vídeos também e assistam as outras duas teorias caso vocês tenham perdido. Se vocês curtiram utiliza o seu super poder porque eu também preciso do apoio de vocês aqui para o canal. O seu super poder é te deixar o like e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas no YouTube. Se você não está inscrito ainda o que vocês estão esperando gosta de videogame se inscreve aqui no canal principalmente se você gosta de Nintendo e ative o sininho de notificações para vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal também. Dito isso meus amigos mais uma vez muito obrigado por terem assistido eu espero que vocês tenham gostado. Me segue nas redes sociais lá arroba Rodrigo Coelho C lá no Twitter no TikTok e também no Instagram eu espero vocês por lá. Visita lá o Pereira em São Paulo se vocês aparecerem lá tenta ganhar dele no Mortal Kombat fala que eu mandei um abração para ele e entre nos grupos de promoção que estão aqui na descrição do nintendobarato.com.br tem no Telegram tem no Instagram tem no WhatsApp onde for mais conveniente para vocês é importante é lá que a gente faz o acompanhamento ali das pré-vendas e a gente vai fazer o acompanhamento das pré-vendas do Nintendo Switch 2 para indicar o melhor para vocês. eu sempre digo sejam gentis com as pessoas porque isso sim é o mais importante que a gente tem aqui na nossa comunidade eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima amigos valeu! Amigos estamos aqui em Sakura Gaoka que é o local daquele filme Whisper of the Heart do Estúdio Ghibli e olha só tem a casinha aqui quem se lembra desse gato no filme dá para ver todas as coisas aqui dentro e aqui na própria cidade tem um mapinha chega aí Wes aí tem um mapinha mostrando cada uma das cenas do filme onde você pode encontrar só que esse mapa ele mostra toda a rota para onde o gato vai o gato sai aqui da estação tem um gatinho aqui ele passa pelo nosso shopping atravessa a ponte sobe aquele barranco aqui até a casa do violinista que é nesse lugar aqui e virou meio que realmente vamos ali mostrar onde quem assistiu o filme vai se lembrar da cena do gato passando na catraca e virou um turístico da cidade por causa disso e isso aqui no filme o nome da estação vai estar diferente não vai estar Seisek Sakuragauka porque eles deixaram mais de uma forma ilustrativa mas é exatamente essa placa que tem e o gato ele sai dessa catraca aqui então no filme você consegue ver o gatinho pegando o trem chegando aqui saindo por essa catraca e eu acho que até mostra essa padaria aqui e aí ele segue esse rumo até a casa dele e aí você estava falando que na escola eles fazem a vocês decorarem a música pra você na hora da formatura vocês cantarem a musiquinha country road exatamente porque aqui como esse filme é característico dessa cidade quando você chega de trem o trem toca a música country road ah é toca a musiquinha as outras estações e quando você vai se formar como é a música tema da cidade a gente aprende e aí na formatura todo mundo canta country road canta aí dá uma palinha e aí tem a polícia aqui também os policiais ali trabalhando top muito legal muito legal então essa é Seiseki Sakura Goka é isso aí